Música Há um tesouro submerso na costa brasileira. A descoberta do pré-sal, ela é considerada um dos grandes acontecimentos na indústria mundial do petróleo. Que sejam 100 bilhões de barrisos, falando de ter praticamente um Iraque no nosso litoral. Mas extrair essa riqueza das profundezas é um desafio para poucos. Um mergulho no desconhecido, com grandes riscos, riscos imensos. Um desafio no limite do conhecimento humano. A viagem do homem para descobrir produzir petróleo no fundo do mar, é uma viagem que guarda semelhança com a viagem do homem para explorar o universo. A conquista dessa nova fronteira também traz uma grande ameaça. Não existem atividades imunes a acidentes. Se aconteceu no Golfo do México, pode acontecer em qualquer lugar do mundo. Com tantos riscos, vale a pena explorar essa nova fronteira? Você tem que desafiar aquilo que já existe de forma a construir o novo. E a expressão mágica é por que não. E a expressão mágica é por que não. Em alto mar, a 300 quilômetros da costa brasileira, engenheiros e geólogos estão desbravando uma nova fronteira. Aqui, a quase 7 mil metros de profundidade, está a maior reserva de petróleo encontrada no planeta nos últimos 10 anos. Uma enorme área com 800 quilômetros de extensão e 200 de largura, que ficou conhecida como Província do Pré-Sal. No auge da crise do petróleo, na década de 1970, o Brasil descobriu as primeiras jazidas na Bacia de Campos, litoral do Rio de Janeiro, que representa mais de 80% da produção nacional. Buscando petróleo em águas cada vez mais profundas, as reservas brasileiras chegaram a 15 bilhões de barrigues. Mas na virada do século, ficou claro que para manter o volume dessas reservas, seria preciso descobrir novos campos. Então, esse era o cenário que nós tínhamos naquele momento, de buscar exatamente grandes reservas, com grandes riscos, grandes riscos, riscos imensos. Os geólogos tinham uma ideia de onde procurar. Durante a separação dos continentes, há 130 milhões de anos, formaram-se grandes lagos entre eles. Ali, viviam algas, bactérias e outros organismos, que depois de mortos, se depositavam no fundo, e deram origem ao petróleo. Na medida em que houve a continuidade da separação dos continentes, começa a entrar a água do mar, ela fica confinada em determinados momentos, e vai então criando essas grandes espessuras de sal. O sal estaria ali funcionando como um grande selo. Então, todo o petróleo gerado e migrado na parte inferior desse sal, teria enormes dificuldades de ultrapassá-lo. A primeira estratégia foi de coordenar um levantamento sísmico, aquisição sísmica 3D. Foi o maior levantamento 3D exploratório do mundo. Um navio que vai passando na superfície do mar e emitindo ondas, e essas ondas vão até o subsolo e são refletidas para a superfície e captadas por sensores na superfície. Não seria, comparavam a um ultrassom do subsolo. As imagens mostraram sinais de que abaixo da camada de sal poderia realmente haver reservatórios de petróleo. A partir daí desse modelo e do dado sísmico, o que falta é descer a broca e constatar que, de fato, aquele modelo lastreado pelo entendimento sísmico, pela interpretação sísmica, se configura numa realidade. Em dezembro de 2004, uma sonda de perfuração foi enviada para a região. O ponto indicado pelos geólogos para perfurar o primeiro poço foi chamado de Paradir. A expectativa era imensa, né? Dois, três poços secos poderiam colocar essa ideia por mais dez anos aí na prateleira. Uma broca é levada até o fundo do mar por uma coluna formada por segmentos de 30 metros cada, conectados um a um. Depois de um mergulho de dois mil metros até o solo marinho, começa a perfuração. A primeira camada de rocha a ser atravessada na região do pré-sal tem aproximadamente outros dois mil metros. E aí vem o grande desafio, a camada de sal. Existe sempre uma rivalidade, né? Entre o sal e a perfuração. Na perfuração, o sal se transforma em matéria plástica, pastosa. O grande problema da perfuração do sal é o movimento que ele tem quando submetido a condições de temperatura e pressão. Então o grande medo era o quê? Que durante a perfuração do sal, a gente também viesse a ter os problemas de fechamento de poço. Por quê? Porque a camada de fecha é como se fosse uma gaveta, né? De cisalhamento e prende a coluna. Se tudo der certo, passadas as camadas de rocha e sal, a sonda deve encontrar o reservatório de petróleo. Um reservatório de pré-sal ou um outro reservatório de petróleo qualquer, ele não é um lago de petróleo que a gente vai lá e o poço é um canudinho que a gente extrai o petróleo dessa forma. Então o petróleo está contido em rochas, rochas porosas, como se fosse uma esponja e ao espremer aquela esponja ou a descomprimir aquela esponja, o óleo flui para a superfície. Para evitar que o petróleo flua para a superfície sem controle, o poço é equipado com um sistema de válvulas de contenção, chamado BOP. Durante 15 meses, a sonda perfurou o poço de Paraty até uma profundidade de 7.600 metros. Era um mergulho no desconhecido. O mergulho custou bem mais do que previsto, 240 milhões de dólares. Na época, o poço mais caro da história mundial. Felizmente, nós só ficamos sabendo disso no final, senão talvez tivéssemos dificuldade de aprovação. E pior, contrariando todas as expectativas, no fundo do poço havia muito gás, mas quase nada de petróleo. Mesmo assim, Paraty é visto como um fracasso que deu certo. Então foi uma descoberta muito importante porque ela comprovou basicamente a existência de um sistema petrolífero ativo. Isso nos incentivou ao passo seguinte, que foi a perfuração do poço pioneiro de Tupi. Tupi seria a prova de fogo de todo o projeto. Tupi foi algo fantástico, porque Tupi, a gente ia atravessar uma camada de mais de 2 mil metros de sal. Isso até então, a Petrobras nunca tinha perfurado uma situação dessa. Então nós nos preparamos realmente como se fossem preparar para uma guerra. A perfuração de Tupi começou em março de 2006. Cinco meses depois, a sonda atingiu a rocha reservatório, três vezes mais rápido do que em Paraty. Mas o fantasma do fracasso assombrou os exploradores mais uma vez. O colega Gilberto me telefonou e ele falou, nós já estamos na água e não tem petróleo. E ele falou, poxa, nós temos que ir avante, vamos avante que não pode, esse reservatório deve estar mais embaixo, vamos insistir. Era impossível acreditar naquilo que me havia sido dito, né? Então, naquele momento ali, a gente fica, poxa, e tal, e agora, o que a gente faz? Não, vamos adquirir mais dados, vamos fazer teste, vamos ver que fluido que faz. Nós estamos adquirindo dados do poço em tempo real, ele chega aqui de forma que nós podemos interpretar na hora que chega o reservatório, as características do reservatório em si. O Gilberto voltou a ligar para mim, disse, olha, terminado, corremos o outro grupo de perfis e, de fato, estamos constatando ali uma coluna de petróleo interessante, com fluido livre, mobilidade, portanto, tinha reservatório, etc. Enfim, o domingo iniciou aquela hora. Nós ficávamos de plantão aguardando esse momento aí, e foi um momento incrível, cara. Os exploradores haviam finalmente encontrado o petróleo. No mesmo tempo que você vive isso diariamente, você, às vezes, parece, meu Deus, será que eu estou sonhando? Mas para tornar o petróleo do pré-sal uma realidade, os exploradores ainda precisam percorrer um longo caminho. Posso entrar, senhor de Giacomo? Senhor de Giacomo! Foi uma violência que extrapolava a própria figura do homicídio. Então, nós já notamos que a gente estaria diante de uma mente brilhante, mas psicopática. Ele matou 13 homossexuais. Instinto assassino, o maníaco do triadon. Estreia segunda às 10 no Discovery Channel. Milhões de anos de depósito e compressão resultaram nisso. Calcário. O calcário se desenvolveu no mar, mas foi moldado pela chuva. A água da chuva dissolve o calcário gota a gota, grão a grão. Uma reação química bem simples esculpiu alguns dos cenários mais deslumbrantes da Europa. E o calcário também se amolda perfeitamente ao entalhe feito pela mão do homem. essa rocha e seus derivados como o mármore fornecem um excelente material de construção. O legado dos mares jurássicos envolve alguns dos monumentos naturais e artificiais mais incríveis e celebrados. os pináculos incríveis de Oxford foram construídos quase que inteiramente de calcário jurássico. Pedreiros locais decoraram esse bolo arquitetônico de forma imaginativa incluindo deuses e gárgulas. E quando essa rocha foi extraída ela também revelou vestígios de monstros reais os ossos de enormes dinossauros. A descoberta de petróleo na camada de pré-sal do campo de Itupi foi apenas o primeiro passo na exploração dessa nova fronteira na costa do Brasil. A próxima etapa confirmar o potencial do reservatório. A sonda de perfuração é substituída por uma unidade flutuante de produção e armazenamento de petróleo conhecida como FPSO. Essa unidade especificamente foi projetada para fazer esse tipo de trabalho. chegar primeiro na área começar a produzir o poço conhecer tudo sobre ele. Daqui eu estou vendo tudo é como se eu estivesse lá. Essa sala podemos dizer que é o coração da produção de petróleo desse navio aqui. A tripulação monitora dados como temperatura pressão e vazão do poço através dos sensores de um conjunto de válvulas chamado árvore de natal instalado no fundo do mar. É árvore de natal que... do mar. do mar.